O acidente aconteceu nesta rua do bairro São Joaquim, na zona norte de Terezina. O vigilante Ricardo César Nunes dos Anjos, de 35 anos de idade, perdeu o controle da motocicleta e bateu nesta árvore. A vítima, que andava sem habilitação e capacete, encontrou com um carro da polícia. Para não ser flagrado, tentou fugir, mas foi perseguido pela viatura. Quando ele percebeu, viu a viatura no momento, fazendo ronda, e se evadiu do local. Inclusive tem uma meliante que estava com ele lá, já é conhecida da polícia militar, daqui da zona norte. Aí ele ficou, apavorou, via a polícia e de repente ele saiu em alta velocidade e se deparou com o porte. A família da vítima foi reconhecer o corpo no IML e confessou que o piloto tinha ingerido bebida alcoólica. A gente já tinha avisado para ele, né, que ele gostava de beber e andar de moto, né, isso é muito perigoso, principalmente para quem andava sem capacete, né. A gente nunca espera isso acontecer, né, mas a gente já tinha avisado para ele, né, infelizmente aconteceu. Este foi mais um exemplo de imprudência no trânsito envolvendo motociclistas. De acordo com dados da Companhia Independente de Trânsito, o número de acidentes é cada vez maior aqui na capital. De janeiro a junho deste ano, foram registrados quase 100 acidentes com vítimas por mês. De acordo com a Cipetran, neste período de janeiro a junho, foram registrados 467 acidentes com vítimas só na capital. O mais grave é que a maioria tinha ingerido bebida alcoólica. A causa principal é exatamente a relação do condutor, né, a imprudência, negligência, imperícia, desrespeito às regras de circulação, à sinalização existente e ao uso do álcool como também sendo um dos principais motivos de causa de acidentes, com mortes principalmente. Cipetran, Cipetran, Cipetran